Foi um jogo com uma equipe muito forte fisicamente, uma equipe veloz e que deu um trabalho no primeiro tempo, mas eu acredito que a gente controlou bem no primeiro tempo. Não conseguimos criar tanto, mas teve uma solidez importante defensivamente e principalmente no setor de meio, onde geralmente se corre mais risco. Na segunda etapa com todas as mudanças, com todo mundo descansado, a gente conseguiu pressionar alto, conseguiu o segundo gol, teve algumas individualidades que sobressairam, mas de modo geral acho que foi bom por todos os aspectos, físico, técnico e tático.